Meus amados irmãos, agradeço a Deus esta oportunidade, embora reconheço a minha incapacidade para vos ministrar e as minhas limitações. E creio que durante esta linda escola bíblica, tradicionalíssima na nossa igreja do Brasil, muitos aqui já ministraram. Deus já muito falou com todos vós ao longo desses dias. Mas, meus queridos irmãos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, tem uma frase pequenina, porém abrangente na sua interpretação, aplicação e, por que não, na nossa consideração como pentecostais. Assim está escrito, não extingais o Espírito. Que advertência! Que palavra forte! Que frase que nos faz, não somente pensar, meditar, mas muito considerar. Em meio a uma sociedade sem Deus, e não de hoje esta sociedade existe, porém com muito mais clareza nós observamos como se degeneram os povos em todo o sentido da vida social, moral, enfim. Especialmente, e não é motivo político que eu vou citar, mas é preciso nós termos a boa clareza dos fatos. Especialmente no mundo que se conduz hoje, com uma ideologia e filosofia que juntos, ou juntas, perturbam toda a sociedade. E por que não dizer, Satanás domina os seus interesses. Mas, confrontada com a Bíblia Sagrada, se posso dizer, a realidade moral e social da humanidade, a Bíblia Sagrada nos adverte, e em especial nós, Igreja e dela ministros, o cuidado que devemos ter, para não sermos também confundidos, ou quem sabe, envolvidos, com os interesses e padrões que aí estão. Daí a advertência, não extingais o Espírito. A maior força do evangelismo no Brasil, e isto desde 1911, sem desmerecer, os que antecederam evangelizando a nossa pátria, e estabeleceram igrejas e denominações, que dizemos históricas. Mas, convenhamos, desde 1911, a maior força evangelística da nossa pátria, com certeza, foi o início da Igreja Assembleia de Deus, da qual somos parte, membros e nela ministros. E nisto não há nenhum privilégio, é misericórdia de Deus para conosco. E o que foi que impulsionou, o que eu aqui referi, a maior força evangelística, o poder do Espírito Santo. O que nós chamamos, na nossa conveniência, de nome nacional, o poder pentecostal. Ele faz diferença, ele estabelece diferença. O alinhamento pentecostal, quando bem entendido e vivenciado, e basta referir a nossa história inicial, é palavras bem à vontade, explosivo na sociedade. vai rompendo barreiras, vai atingindo lugares. E se nós bem considerarmos, num Brasil de então, com todas as dificuldades de comunicação, transporte, enfim, em cerca de 30 anos, conta a história da nossa Igreja. já a áspera de Deus, se achava, em todos os estados, deste Brasil. Não por capacidade humana, por mais esforços, que cada um deles fizeram, e aplicação, que cada um deles assim, se houveram, mas por causa do poder, do Espírito Santo. Aleluia! Não tínhamos na época, uma doutrina formada, mas tínhamos a evidência ativa. Jesus batizava com o Espírito Santo. Jesus operava maravilhas. Enfermos eram curados. Milagres aconteciam. Repetia-se no Brasil, aquilo que na dimensão respectiva, lá na Igreja Primitiva, aconteceu. E o que Jesus, na palavra, que Ele mesmo expressou, em Atos 1, recebereis o poder, do Espírito Santo. Aleluia! Que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas. Que maravilha, a nossa Igreja Assembleia de Deus. Que coisa linda, a denominação pentecostal. Mas, olha, o tempo vai passando. As coisas vão acontecendo. As gerações vão sucedendo. E, em meio, repito, a uma sociedade que aí está, sem Deus, cada vez mais mergulhada no pecado, e saturada, e saturada de comportamentos mundanos, os mais diversos e mais surgidos, na qual é possível se distinguir com a aparência de cristãos. Aliás, hoje, o modal é este, sou evangélico. Não é? E ser evangélico hoje, é até nota oficial, nas pesquisas do IBGE. Religião evangélica. E isto vai, subliminarmente, acomodando. Subliminarmente, vai, acomodando, tomando forma. E já há poucos dizem, sou salvo. E alguns ainda falam, sou pentecostal. É verdade, irmãos. São coisas mínimas. Que não tem a aparência tão forte. Mas elas vão se acomodando. E nós, com elas, nos acomodando. E qual de nós, não diz, sou evangélico? Ou não, ouve, sou evangélico. Mas, ainda há um povo, que pode dizer, sou pentecostal. Sou salvo. Jesus me salvou, e me batizou, com o Espírito Santo. Aleluia. Glória, seja dada, ao nome de Jesus. Mas, é fácil, distinguir, neste universo, de evangélicos. se intitulando, como cristãos. Algumas, até mesmo, infiltradas, entre os crentes, nas diversas igrejas, e não se exclui, as pentecostais, entre as quais, a primazia, a nossa Assembleia de Deus. Qual de nós, não identifica, em maior, ou menor, incidência, meu querido presidente, com todo respeito, me permita, essa expressão. Qual de nós, não identifica, nas nossas igrejas, maior, ou menor, o número, da membresia. Pessoas, infiltradas, mas, que tem um duplo, comportamento, de vida. Aleluia, na igreja, e a cerveja, no almoço. Aleluia, na igreja, e roupa, desconforme, ambientes quais. Glória, a Deus, na igreja, e namoros, ilícitos. E, proivão, os seus comportamentos. Verdadeiros, portos, de dissimulados. Agentes, estranhos, infiltrados. E, que se não tem oportunidade, que realmente, não significa, que tenham. Mas, relacionados, com aqueles, que internos, nas igrejas estão. E, de alguma forma, eu estou falando, uma linguagem, bem simples. E, de alguma forma, como, laranjas podres, em cesto de laranjas boas, e que, com certeza, vai contaminando, e, pelo menos, o cheiro, pode penetrar em alguns. Os infiltrados, os dissimulados, os crentes, que não são crentes, os salvos, que não aceitaram a Jesus, os pentecostais, só de carteira de membros, mas, que, de fato, não têm identidade, cristã, verdadeira. É, baixo, e, eu, tá? eles estão, por aí, vivem, obstinadamente, na forma, de seus, interesses, sem convicção, da salvação, amigos, aspas, se podemos falar, do evangelho, aliás, é a nomenclatura, que eu ouvi, desde criança, amigo do evangelho, o evangelho, não tem amigo, e, não existe amigo, do evangelho, ou é crente, ou não é, ou é salvo, ou não é, ou aceitou a Jesus, ou não aceitou, ou tem vida transformada, ou não tem, aleluia, porque, para Deus, não tem meio termo, para ele, não tem o talvez, ele não concorda, com mais ou menos, ou é, ou não é, bendito, seja o nome, do Senhor, nós, é quem, por vezes, contemporizamos, porque, em alguns momentos, queremos ser, mais misericordiosos, do que Deus, e, por vezes, fazemos, o que Deus, disse para Samuel, já disse, para não orar, por este moço, é forte, esse negócio aqui, pastor, me permita falar isto, mas, é verdade, irmãos, vem uma geração, aí, após a nossa, o que será, dessa geração, o que será, dessa geração, com essas coisas, no meio, no meio, da multidão, normalmente, se tratam, essas pessoas, como os, coitadinhos, fracos na fé, mas, são, dissimulados, frequentadores, dos cultos, acostumados, numa congregação, cantam, o hino, como cantam, Roberto Carlos, cantam, louvores a Deus, como, conta, como cantam, o samba da garoa, Jesus, os conhece, sabe, quem eles são, e, por vezes, permite, que assim, se comporte, entre nós, porque, de alguma maneira, em algum momento, quem sabe, o espírito, já não está mais, tão atuante, quanto dantes, porque, quando há, o dom, do discernimento, do espírito, essas coisas, ficam mais, claras e fáceis, para ser identificadas, eles, são capazes, de influenciar, de maneira, hostil, ou, sutil, são capazes, de contaminar, fiéis, em especial, o crente, ou os crentes, espiritualmente, desatentos, ingênuos, especialmente, aqueles, que não gostam, do culto, de doutrina, da escola, dominical, da obediência, a palavra, de Deus, escolhe, versículos, para pregar, ou, para dizer, que aquilo, lhes agrada, eu não creio, me permitam, pastores, falar isto, eu não creio, digo isso, lá no Arribiri, constantemente, meu amado pastor, eu não creio, em vida espiritual, de quem se exclui, a escola dominical, de quem se exclui, ao culto, de doutrina, de quem não gosta, da oração, e da consagração, eu não creio, que tem vida espiritual, são, ambulantes, múmias, aparentes, como, Jesus disse, outrora, no capítulo 23, de Mateus, está escrito, são, como, sepulcros, caiados, aparência, mas, o interior, perante Deus, reprovada, eles, estão, por aí, e o pior, meus amados, me permitam dizer, quem sabe, até, nos meios, ministeriais, quem sabe, até, credenciado, como, nós, oh, meu Deus, tem misericórdia, da geração, futura, no atual, da história, pentecostal, a se comparar, com épocas, recentes, sejamos, humildes, para entender, observa-se, uma apatia, tediosa, com notória, escassez, do batismo, com o Espírito Santo, do revestimento, do poder, que dizemos, pentecostal, e também, uma escassez, da manifestação, dos dons, espirituais, dos sinais, e das maravilhas, coisas, outrora, tão frequentes, em quaisquer, cultos, ocasiões, ou em casa, dos irmãos, quando oravam juntos, parece, que Jesus, está se esquecendo, de nós, não creio, é nós, que estamos esquecendo, de Jesus, porque, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, porque, ele operou, no início, desta obra, com tanta, punjança, eu citei, explosão, pentecostal, ele está pronto, para fazer, a mesma coisa, depende, daquilo, que nós, assim, o esperamos, que ele faça, meus amados, não, por acaso, Jesus disse, antes, de ir para o céu, ou subir, ou ser, assunto aos céus, não, para muitos, para poucos, porque, muitos, ouviram Jesus, muitos, foram curados, três anos, do seu ministério, foram suficientes, para, milhares, ser beneficiados, mortos, ressuscitados, endemoniados, libertos, curas, as mais diversas, leprosos, limpos, pão, farto, distribuído, junto com peixes, enfim, Jesus, operou, coisas maravilhosas, mas, quando, ressuscitou, restaram, ouçam, cerca, de cento e vinte, onde, estavam, os milhares, o que, faziam eles, depois da ressurreição, será, que o interesse, foi somente, para o benefício, que receberam, e as necessidades, resolvidas, na ocasião, mas, Jesus não, reclamou, apenas, disse, para aqueles, quase cento e vinte, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto, sejais revestido, com o poder, e na versão, King James, está, até que sejais, revestido, com o poder, do alto, ou seja, não com qualquer poder, mas, específico, poder de Deus, através, do Espírito Santo, eles, creram, permaneceram, e no dia de Pentecostes, aconteceu, e a começar, dali, o mundo, foi, atingido, o mundo, de então, foi, atingido, de uma maneira, tão expressiva, incomodou, todos, quantos, todos, não, entendiam, e até, o Império Romano, foi, incomodado, a religiosidade, das nações, foi, incomodada, tudo, quanto, religioso, era, em Israel, em Jerusalém, foi, incomodado, mas, sobressaiu, a poderosa, igreja, de Jesus Cristo, a respeito, da qual, ele havia dito, eu, a edificarei, e as portas, do inferno, não, prevalecerão, contra ela, esta igreja, permanece, sazonalmente, mais, poderosa, menos, poderosa, mas, atuante, e, neste, ambiente, de permanência, chegou, até nós, e aqui estamos, graças a Deus, dons espirituais, e, línguas, estranhas, como a evidência, do batismo, com o Espírito Santo, constituem-se, dois, importantes, e, peculiares, pilares, de um, verdadeiro, avivamento, aleluia, figurando, como, poderosos, adornos, distinguidos, por Deus, para a sua, igreja, eu, lembro, esta palavra, adorno, que, ouvia, do pastor, de saudosa, memória, Eurico Bergsten, quando, nos, doutrinava, sobre o, pentecostalismo, ele, chamava, o adorno, da igreja, que, Jesus, assim, deixou, são, os dons espirituais, aleluia, e, para, ser, usado, com, dons espirituais, não, precisa, o curso, de teologia, nem, o doutorado, nem, a pós-graduação, são, importantes, e, vamos, entrar, nestes, aspectos, não, vamos, negar, mas, para, receber, os tais, adornos, os dons espirituais, basta, crer, buscar, ser, batizado, com, Espírito Santo, e, ele, é, o mesmo, para, atuar, na igreja, hoje, se, é, verdade, que, ainda, restam, os, que, creem, que, Jesus, batiza, com, Espírito Santo, é, verdade, irmãos, é, verdade, pastores, é, verdade, amados, por, que, não, está, vendo, a fluência, de, então, é, uma, pergunta, que, deve, estar, dentro, de, nós, sem, julgarmos, sem, insinuarmos, sem, apontarmos, sem, referirmos, mas, cada um, de, nós, perguntar, a, nós, mesmo, como, pastores, eu, digo, isso, de, mim, mesmo, Deus, sabe, que, eu, pergunto, Senhor, porque, não, acontecendo, Senhor, porque, não, acontece, o, que, tão, comum, se, posso, empregar, o, termo, comum, quando, nos, cultos, normais, ensaios, de, corais, ensaios, de, conjuntos, com, outros, momentos, tão, normais, aquela, onda, do, poder, acontecia, Jesus, batizava, com, Espírito Santo, nós, ouvimos, profecias, tinham, visões, operavam-se, revelações, coisas, maravilhosas, era, a igreja, puxante, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, marabachurian, está lá, meus amados, não estou aqui para julgar, pastor, pelo amor de Deus, não me entenda assim, mas eu falo com a minha alma, humildemente, faço também a meia culpa, de mim mesmo, alguma coisa, está acontecendo, alguma coisa, está acontecendo, mas Jesus, está para nos dizer, eu sou o mesmo, buscai-me, e me achareis, porque o maior, interessado, em batizar, com o Espírito Santo, não somos nós, os pastores, que isso aconteça, e devemos estar interessados, é Jesus, quem nos salva, ele, quer batizar, com o Espírito Santo, Ele, quer operar, dons espirituais, Ele, quer operar, maravilhas e sinais, a Bíblia diz, está em Marcos, 16, 20, e tendo eles, partido, pregado, por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, com os sinais, que os acompanhavam, aleluia, permitam-me, sem acusação, o neopentecostalismo, tem causado, um estrago, no nosso meio, muito forte, estamos quase que, contemporizando, com as mensagens, do imediatismo, do venha como estás, e fique como quiseres, não, Jesus Cristo, Ele sabe, como operar, na sua igreja, não digo que lá, não tem um salvo, não estou julgando, o que eu digo, é que é exemplo, da igreja primitiva, há dos dois, e em seguintes, a nossa igreja, assim começou, e eu já disse, cerca de 30 anos, com todas as deficiências, e dificuldades, sociais, enfim, no Brasil, em 30 anos, em cada estado, tinha, se não alguns, algum foco, Jesus operando, e aí está o resultado, aleluia, com a escassez, do batismo, com o Espírito Santo, e da evidência, dos dons, do Espírito, classificados, como espirituais, ministeriais, e vocacionais, ou de serviço, ao invés da igreja, ser um organismo, vivo e poderoso, ela tende a ser, apenas uma organização, religiosa, sem maiores objetivos, e sem convivência, com o universo espiritual, com o universo espiritual, à disposição, dos salvos, regido, pelo Espírito Santo, no qual, os crentes, são efervescentes, operosos, atuantes, testemunhas vivas, de Jesus Cristo, da salvação, e da operação, deste poder, do contrário, tais crentes, se acomodam, e se enclausuram, nas rotinas, litúrgicas, se ocupam, nos eventos, especiais, e se relacionam, nas atividades, o que não é nada errado, até necessário, mas não a primazia, consequência disto, é a frieza espiritual, perfil de uma congregação, falida, do sobrenatural, de Deus, quando desaparecem, as evidências, pentecostais, a igreja, fica indiferente, aos fatos, espirituais, e o desinteresse, pelas coisas, de Deus, domina, o povo, a ponto, de tornar, o corpo, de Cristo, um objeto, formal, vulnerável, às estratégias, do diabo, presa fácil, para as atrações, mudanas, e por vezes, e por vezes, alguns, elementos, transmissores, das concupiscências, da carne, é complicado, essas deduções, não é meu pastor? é complicada, me sinto, fragilizado, em vos ministrar, mas é que Deus, pôs meu coração, tem misericórdia de mim, tais, tais, realidades, se constitui, como a tríade, pertinais, inimiga, de Cristo, e da sua obra, recentemente, esteve conosco, ministrando, na nossa conferência, missionária, missionária, lá no Ariberi, o pastor, Álvaro Sanches, e na sua, administração, ele colocou, um assunto, muito interessante, se posso usar a expressão, ele disse, a igreja de Jesus, na atualidade, tem cinco grandes adversários, cinco grandes adversários, e pontuou na Bíblia, ele disse, o adversário, da economia, os investimentos, da igreja, da obcionária, e por aí vão, se tornam, com dificuldades, porque já, muitos crentes, que não dizimam, e outros, não dão oferta, e ninguém, pode obrigar, ninguém dizimar, ou dar oferta, é uma questão, de fé, de consciência, obediência, também, disse o outro, adversário, a religiosidade, hoje, tem mais crente religioso, do que testificando de salvo, e aí, o ser evangélico, fica igual, a ser um católico, a ser um espírita, na expressão, porque a evidência de salvo, está se tornando, para muitos, nula, disse mais ele, eu estou repetindo, o homem de Deus, disse mais ele, outro grande inimigo, da obra de Deus, citou ele, os inimigos internos, que Paulo, classificou, como inimigos, da cruz, meus irmãos, que coisa séria, nós ouvimos, naquela ocasião, e eu estou, transportando, para estes argumentos, aquilo que nós ouvimos, porque são coincidentes, os inimigos, da cruz, não estão fora da igreja, Paulo citou, dentro da igreja, os inimigos, da cruz, eles existem, existiram, e existem, mas, quando o poder, de Deus, o Espírito Santo, domina, os dons, espirituais, se evidenciam, eles, vêm à tona, eles, saem, do fundo, do mar, e vêm, à superfície, são identificados, e tratados, e Jesus, da vitória, à igreja, porque Jesus, é o Senhor, de todos nós, aleluia, glória a Deus, porque os dons, espirituais, porque o batismo, com o Espírito Santo, é para exibição, é para dizer, sou pentecostal, é para dizer, sou batalha, com o Espírito Santo, não, é para a comunidade, sermos, testemunhas, eloquentes, efervescentes, poderosas, aleluia, com resultados, e Jesus, glorificado, e a igreja, caminhando, aleluia, glória a Deus, esses fatores, quais eles, a tria de que eu citei, desvirtuam, os crentes, menos atentos, ou despreocupados, ou não interessados, a ponto de desfalecerem na fé, e perderem o interesse, pela obra de Deus, irmãos, sejamos, francos, o número, de desigrejados, de desviados, de ausentes, aos cultos, parece que, proporcionalmente, aumentam, a cada ano que passa, é verdade, irmãos, é verdade, não há culpados, aqui, porque acontece, culpa é de cada um, que assim se comporta, mas, é verdade, está acontecendo, irmãos, o número de desigrejados, recentemente, estudamos, na lição, nos comunicar, sobre desigrejados, é verdade, irmãos, aumenta, a conveniência, dos evangélicos, é um fato, oh Jesus querido, aviva a tua obra, como clamou Abacuque, aleluia, eles, perdem o interesse, pela obra, se distanciam, da comunhão, repito, já não são mais, frequência, aos cultos, de doutrina, e escola dominical, porque que eu insisto, nessas dois itens, porque meus irmãos, aprendemos, é um fato, como obreiros, que somos, que os melhores, e mais preparados, obreiros, isso eu vi muito, e repito, os melhores, e mais preparados, obreiros, das igrejas, sobre Deus do Brasil, eles surgiram, das escolas, dominicais, e dos cultos, de doutrina, não pense, que eu sou, contra o estudo, da teologia, não pense, duas igrejas, que eu pastorei, no Rio de Janeiro, e agora, no Ariberi, fundamos, o instituto, bíblico, nas duas igrejas, Itapiruna, e Ariberi, está lá, o instituto Daniel Berg, formando anualmente, mas eu digo, para eles, repetindo, o saudoso, pastor, Anselmo Silvestre, pegue esse diploma, bota na gaveta, vá orar, e de joar, e deixa Deus usar você, com poder, no que você conhece, aleluia, glória a Deus, viajava eu, e faz algum tempo, ao lado, de dois homens, de Deus, já na eternidade, pastor Antônio Gilberto, pastor Moisés, Soares da Fonseca, na ocasião, meu pastor, presidente, no ministério, onde eu fazia parte, ambos conversavam, eu ouvia, conversavam, sobre pastor Antônio Gilberto, claro, fazendo a defesa, do estudo teológico, da aperfeiçoação, da teologia, o que nós, também, concordamos, e o pastor, Moisés Soares, ouvia, no seu silêncio, como era peculiar, e disse, apenas isto, chamou ele, Antônio, Antônio, vamos, incentivar, o estudo, e o conhecimento, teológico, mas não se pode esquecer, do poder, nunca mais esqueci, aquela frase, não se pode esquecer, do poder, glória, seja dada, ao nome de Jesus, concernente, a variedade, dos dons espirituais, e aqui, vou encerrar, essa parte, situamos, não de maior importância, mas de necessidade, para os fins, aqui ministrado, o discernimento, de espíritos, que ao contrário, como alguns, exigetas, não pentecostais, admitem, desprezando, o uso dos dons, como algo, sobrenatural, a, teólogos, muito, importantes, na cátedra, no universo, dos conhecedores, e até, na academia, mas, há, um grande número, de teólogos, incrédulos, sobre, a realidade, e a evidência, dos dons espirituais, quanto, o batismo, no Espírito Santo, com as línguas estranhas, única evidência, aleluia, e eles, estão, por vezes, ganhando terreno, entre nós, vão convencendo, vão entrando, vão chegando, e vai, acomodando, o don, e no caso, discernimento, de espírito, não, mecanismo, intelectual, para, tratar, de situações, usando, a psicologia, o exorcismo, ou, outros, argumentos, terapêuticos, da ciência, dita, teológica, como, tratamento, da mente, não, o discernimento, de espíritos, é, entre outras, uma operação, sobrenatural, do espírito, santo, na vida, do crente, que o capacita, a identificar, a natureza, e o caráter, no aspecto, do comportamento, e interesse, daquilo, que, qualificamos, como, espíritos, estranhos, no meio, do povo, de Deus, aleluia, glória a Jesus, que, direta, ou, indiretamente, atuam, naqueles, que, estando, numa igreja, não, são, da igreja, é, verdade, irmão, estando, numa igreja, não, são, da igreja, e, alguns, são, na verdade, agentes, disfarçados, do inimigo, não, só, para, perturbar, mas, para, prejudicar, o que, Deus, pode, e, quer, fazer, no meio, do seu povo, aleluia, na, dissertação, mais, abrangente, discernimento, de espírito, ou, de espíritos, significa, o, perfeito, juízo, atribuído, ao, Espírito Santo, revelando, fatos, coisas, ou, pessoas, incompatíveis, com a natureza, com a pureza, com a santidade, com a realidade, com a espiritualidade, e, com que, de Deus, melhor, há, na identificação, do seu povo, e, com o seu povo, e, para a obra, que ele, pretende, realizar, a Bíblia, nos, adverte, que, a igreja, do Senhor, Jesus Cristo, sempre, foi, e, constantemente, assediada, pelo poder, das trevas, que, atua, nos, filhos, da desobediência, Efésios 2, 2, está referido, alguns, até mesmo, convivendo, no ambiente, sagrado, travestidos, de crentes, e, até, de pastores, repito, travestidos, de crentes, e, até, de pastores, os quais, podem ser, identificados, somente, através, da operação, deste dom, dom, de discernimento, de espíritos, porque, há muita, qualidade, teológica, é boa, mas, não é capaz, ou suficiente, para, identificar, as, ardilezas, de Satanás, finalmente, esses, agentes, estranhos, geralmente, se comportam, dissimuladamente, com aparência, de espirituais, porém, são, meros, carnais, que estão, no meio, das igrejas, e, lamentamos, alguns, até, portando, credenciais, de ministros, ou, talvez, até, dirigindo, igrejas, e, na baixo, e, anta lá, na baixo, na baixo, na baixo, na baixo, e, regra, geral, são, simpatizantes, do evangelho, ou, deles, tiram proveito, e, faz até, patrimônios, e famas, mas, não, são, convertidos, e, mesmo, que, frequentadores, de igrejas, são, intimamente, amantes, das, coisas, e, dos, ambientes, mundanos, em, qualquer, de suas, dimensões, e, qualidades, incluídos, na advertência, da epístola, aos hebreus, aspas, porque, já devemos, ser mestres, pelo tempo, ainda, necessitais, de que, vos torne, a ensinar, quais, sejam, os primeiros rudimentos, da palavra de Deus, e, vos, havéis, feito, tais, que, necessitais, de leite, e, não, de só, do mantimento, porque, qualquer, que ainda, se alimenta, de leite, não, está, experimentado, na palavra, da justiça, porque, é menino, mas, o mantimento, sólido, é, para, os, perfeitos, e, nós, ministros, devemos, alcançar, não, a perfeição, como, divinos, mas, como, Deus, disse, para, Abraão, anda, na minha presença, e, se, perfeito, ou, seja, seja, maduro, adulto, entenda, compreenda, acorda, desperta, porque, o tempo, é, mal, vai, piorando, mas, Jesus, é, o senhor, da igreja, é, o dono, da igreja, é, o senhor, das nossas vidas, é, quem, nos, chamou, nos, preparou, nos, qualificou, nos, credenciou, pelo, pelo, espírito, nos, determinou, e, está, pronto, para, agir, enquanto, é, tempo, para, que, possamos, gritar, como, abacuque, aviva, Senhor, a tua obra, no meio, dos, tempos, aviva, a tua obra, Deus, os, abençoe, em nome, de Jesus, amém.